Bem, neste bloco do programa, a Super Lídia esteve lá no Festival de Inverno de Belo Horizonte, que aconteceu lá no Parque das Mangabeiras. Melhor do que eu falar, é ela. Está com você, Lídia. Oi, Paulinho. Hoje eu estou no Parque das Mangabeiras para acompanhar o belíssimo Festival de Inverno de Belo Horizonte. E aqui ao meu lado está o Marcelo, responsável por esse evento, que promete entrar para o calendário de Belo Horizonte. Não é isso, Marcelo? Exato. Essa é a ideia. A gente entrar para o calendário agora, perdurar aí durante vários anos. Agora, Marcelo, são dois dias e várias atrações, não é isso? Isso. A gente está prometendo uma experiência multicultural aqui, né? Para todo mundo que vem no Parque das Mangabeiras nesses dois dias, sábado e domingo, muita cultura, muita música, muita coisa boa. A gente acabou de ter o show do Thiago York, tem Martinalha, amanhã também tem outros shows, né? Isso. Amanhã a gente tem Varença da Mata, Baiana System, que é uma banda de Salvador, Bexiga 70, muito som bom para o pessoal vir aí. A Marcelo é o segundo ano, né? Então, está mostrando aí que o festival veio para ficar mesmo em Belo Horizonte. Isso. A gente cresceu do ano passado para cá. A gente está fazendo um evento bem legal agora e essa é a ideia nossa, tentar trazer cada vez sons novos e também essas experiências multiculturales, né? Livro grafite, gastronomia, enfim, tudo isso para o pessoal aqui no Parque das Mangabeiras. E o ano que vem também tem mais, né, Marcelo? Mais novidade. Ano que vem tem mais, muita novidade boa estar por vir aí. Marcelo, obrigadaço por você participar aqui com a gente no programa Paulo na Barra. Eu que agradeço. Obrigado pela visita. Estou esperando vocês ano que vem. Coisa linda, vou para onde você está. Não precisa nem chamar. Coisa linda, vou para onde você está. Acabamos de acompanhar o showzaço de Tiago e York, que com essa belíssima voz, né? Encanta o público e principalmente as mulheres, né, Tiago? A gente viu ali fora. Tudo bem, Lídia? Tudo ótimo. Oi. Foi lindo o show, né? Eu amei. Eu amo Belo Horizonte, eu amo tocar aqui. Hoje estava muito especial porque foi um momento bonito do dia, do entardecer. Pegou um pouquinho de pôr do sol, um pouquinho de lua e muita gente com satisfação no rosto. E é só para isso que eu faço música. Agora que encanta também os casais, né? Que teve até pedido de casamento no palco. Oi, tu viu? Estou virando casamenteiro. Não, é muito legal isso. Uma coisa tão particular, né? Músicas que eu faço de uma vontade muito íntima, assim, e aí passam a fazer parte de vontade de outras pessoas, né? E de enredos, de amores de outras pessoas. Eu gosto de proporcionar isso também quando eu posso. Tiago, você é um jovem cantor, mas que já está estouradaço aí com várias músicas e novelas. Quarto álbum, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira. Sim, o quarto álbum eu comecei tocando em barzinhos, em Curitiba. Aí meus primeiros discos, eu morei, eu cresci fora do Brasil, né? Então meus primeiros discos foram em inglês. Eu tinha um início de carreira mais fora do Brasil até do que aqui. E aí esse último disco foi todo em português. Foi uma vontade minha de me aproximar aqui do público no Brasil. E aí está acontecendo isso. Fazendo shows por todo o Brasil aí. Por todo o Brasil, felizmente. Ok, Tiago, não vou atrasar muito o Tiago, ele tem que receber muita gente, viu? Brigadaça, sucesso. Obrigado a você. Aqui é o meu lado, Martinália, cantora, atriz, instrumentista também, né? É uma profissional multiuso, digamos assim? É artista, artista. Gosto de fazer arte. E o que o pessoal vai assistir hoje aqui nesse show? Ah, vai assistir o misturado, que é o show que a gente está fazendo já. Com todas as minhas músicas misturadas, os maiores sucessos, as músicas de novela. Misturado com o CD que eu fiz há dois anos atrás, que foi produzido pelo meu pai, que foi ao vivo, que era tudo em samba. Então, um pouquinho de cada um, é para ficar junto e curtir. Falou de ser o pai, né? Martinho da Vila. Ele foi uma inspiração para você, né? Seguir essa carreira, né? É, ele que me botou no palco, né? Comecei com ele, fazendo back vocal e tocando percussão. E com meus irmãos e tal, tudo em família. Agora, continuamos a mesma coisa. É isso aí, Martinália. Obrigada, boa sorte, bom sol lá. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.